Segurança no trânsito, o assunto é tema de um encontro que acontece até amanhã, quinta-feira, na capital paulista. Entre ações brasileiras para diminuir o número de mortes e acidentes está o Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência no Trânsito, que inclui campanhas educativas. O que você acha que pode mudar para melhorar a segurança no trânsito? Tem que haver respeito mútuo entre carros, bicicletas, motos, maior respeito às leis de trânsito. Deveria ter mais sinalização, mais informação para o motorista e uma conscientização, principalmente por parte dos motoqueiros, que criaram uma faixa que hoje é só deles. E esse fato aí torna o trânsito, que já é complicado, um pouco mais complicado. Mobilidade e segurança de pedestres, motoristas, ciclistas e passageiros. Esses são alguns dos assuntos de um fórum aqui em São Paulo que divulga e discute soluções desenvolvidas pelos setores público e privado, como novas tecnologias, treinamento e formação de condutores e engenharia de tráfego. Entre as medidas apresentadas pelo poder público para reduzir as mortes e lesões ocorridas no trânsito, está o Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência no Trânsito, que inclui campanhas educativas. Além disso, a lei seca prevê intolerância total ao álcool na direção e penalidades mais severas aos infratores. A norma é considerada uma das mais rígidas do mundo. E no Dia Mundial Sem Carro deste ano, em 22 de setembro, o Ministério das Cidades lançou uma cartilha com informações sobre legislação, sinalização, diferentes vias que formam a rede cicloviária e regras de circulação e segurança. Tudo pode ser baixado pela internet. As metas da década de ação para a segurança no trânsito foram estabelecidas no encontro que aconteceu em Moscou em 2010 e devem ser atingidas até 2020. A ideia é poupar 5 milhões de vidas, isto é, reduzir em 50% o número desse tipo de morte em todo o planeta. Esse especialista diz que as políticas públicas do país têm avançado, mas há muito ainda a se fazer. O Brasil vem evoluindo. A gente tem que reconhecer isso. O último ano demonstrou uma queda de 5% nas mortes. Existe uma série de ações sendo realizadas, mas há muito o que fazer. Atingir essa meta não é impossível, mas precisa de uma integração entre o Poder Executivo, Legislativo, a iniciativa privada e a sociedade civil organizada. É fundamental mudarmos o modelo de formação do condutor, a maneira com que a gente põe o novo motorista na rua. Ele tem que ter uma conscientização para a percepção de risco. Um relatório do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, com base em dados da Polícia Rodoviária Federal, indica que medidas desse tipo já resultaram em economia de quase 7 bilhões de reais nos chamados custos sociais. Entre 2010 e 2014, nas rodovias federais, os acidentes de transporte diminuíram quase 8% e as mortes caíram 4,5%. Essa é uma das mais importantes questões de saúde pública no país. Envolve recursos dispendidos pelo sistema SUS, o número de acidentes é muito grande no país. O Brasil é o quinto país no mundo em termos de acidentes e é evidente que requer da parte do poder público e também da iniciativa privada, da sociedade e esforços muito grandes para que possamos melhorar esses números, para que possamos diminuí-los. O fórum é um preparativo para a segunda conferência global de alto nível sobre segurança no trânsito. O encontro vai reunir representantes de 150 países e mais de 1.500 especialistas e autoridades entre os dias 18 e 19 de novembro aqui em Brasília.